A primeira sessão do ano de 2021 da Câmara Municipal de Caxias, na 19ª legislatura que deveria ter ocorrido nesta quarta-feira, acabou não sendo realizada. Marcada para as 15 horas, os vereadores estavam a postos, mas problemas técnicos nos equipamentos de transmissão impediram que os parlamentares realizassem os trabalhos com a sessão transmitida pela página oficial da Câmara. Com isso, o presidente da Câmara Municipal, Teódulo Aragão, preferiu suspender a sessão e remarcar para a próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro.